Vamos fazer uma longa viagem a uma cidade chamada de Deus. Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro. Saiba como entrar, droga, polícia, revolve, não pode, saiba como evitar. Se não acredita no que eu falo, então vem aqui. Pra ver a morte de pertinho para conferir. Vai ver que a justiça aqui é feita a bala. A sua vida na favela não vale de nada. Até os caras na praça jogando uma pelada. Discussão, soco na cara, começa a porrada. Mente criativa pronta para o mal. Aqui tem gente que morre até por o real. E quando a polícia chega, todo mundo ouvida com medo. A descrição do marginal é favelado, pobre preto na favela. Corte de nebão é careca, é confundido com traficante, ladrão de bicicleta. Está folgando criança dentro da escola. Estão na vida do crime e o caderno é uma pistola. Garota de 12 anos se esperando a dona se conha. Moleque de 9 anos se experimentando maconha. Bala perdida, falta de emprego, moradia precária. Barulho de tiro na noite, a outra quadrilha querendo invadir minha área. Na minha casa, na madrugada, todo mundo deitado no chão. Com medo da bala perdida que não tem nome nem direção. Um corpo no chão, de um vacilão. Um otário que agora é finado porque se achava um malandrão. Amanheceu todo furado, do lado da lojinha. Era um otário se achando um malandro igual o pai da minha sobrinha. Fez filho na minha irmã, não me assumiu, sumiu. Pai padrinho, tio da minha sobrinha, sou eu, MVP. Encontrou minha salvação na cultura, hip hop. Tem outros que entraram pra vida do crime, queremos ganhar hip hop. Se você tiver coragem, vem aqui pra ver. A sociedade dando as costas para CDT. Tá ficando informação. Diariamente conviver com esta situação. Eu não quero ver minha coroa cheia de preocupação. Comendo que eu seja preso, confundido com ladrão. Sistema de racismo é muito eficaz. Pra eles um pinto a menos é melhor que um pinto a mais. CDT, Sun Oeste, Jacaré, Paguá. Aqui o gatilho fala mais alto pra, pra, pra. Os heróis da prebozada vivem na televisão. Os heróis da molecada que tão de fuzil na mão. Cocaína, maconha, revólver, cachaça. A última opção tá na birosca, é liberada. Fazer de graça é álcool e mata. Me lembro agora de um cara perdido no mundo da garrafa. Chegava bêbado em casa, querendo quebrar tudo. Porque bebeu a cachaça, a garrafa e também seu futuro. Bebe pra vacilar, por isso que eu te digo. Seu otário, se não sabe beber, bebe mijo. MVBiu, mensageiro da verdade. MVBiu, falando pela comunidade. Se tiver coragem, vem aqui pra ver. A sociedade dando as costas para CDT. Traficando informação Diariamente convivendo com esta situação Preto, pobre, favela Coroa chorando, corpo coberto, sangue no chão Ao lado uma vela Acertou de conta, cheirou e não pagou Os caras chegaram e cobraram com o tiro na cara Pro, pro O suprimento fica pra coroa Que sempre rezava querendo ver seu filho numa boa Morreu por causa de pó Vê se pode Estava bebendo uma serva dentro do pacote Isso acontece porque aqui ninguém ajuda ninguém Um preto não quer ver o outro preto bem Isso é verdade, não é caô Acredite Você tem que tomar cuidado com os convites Convite para gerar Convite para fumar Convite para roubar Aqui ninguém te convida para trabalhar E o raciocínio é raro pra quem é carente MVBiu Sobreviventes Sobreviventes da guerra interna Dentro da favela Só morre preto e branco o pobre que faz parte dela O sistema faz o povo lutar contra o povo Mas na verdade o nosso inimigo é outro O inimigo usa terno e gravata Mas ao contrário, a gente aqui é quem se mata Através do álcool, através da droga Destruição na boca de fumo, destruição na birosta Fazendo justamente o que o sistema quer Saindo para roubar, para botar o Nike no pé Armadilha pra pegar negão Se liga na fita, MVBiu Traficando informação Traficando informação Diariamente convivendo com esta situação 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 Certificando informação Vocês não são Voz agrawna Gras Ser Es Como Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto